E o Biosfera estreia hoje um novo quadro com reportagens sobre a futura geração de nosso planeta, as crianças. E ninguém melhor para fazer essa estreia do que o pai de uma turminha que é ligada ao meio ambiente. Confira então um bate-papo com o Maurício de Souza, no nosso novo quadro Biosferinhas. Há 50 anos o Brasil se diverte com uma turminha muito animada liderada por uma menina de vestido vermelho. Mas além de brincar e se divertir, a turminha também fala sério, quando o assunto é preservação ambiental. E todo esse engajamento veio de berço, pois foram ensinados pelo pai, o desenhista Maurício de Souza. Chegamos ao estúdio do Maurício mais cedo que o combinado. Para otimizar nosso tempo, resolvemos adiantar outras partes da matéria. Mas enquanto eu me preparava para gravar a passagem, criaram o conceito de sustentabilidade na criançada. Olha só quem cruzou o nosso caminho. Educação ambiental. Errei. Ai, Maurício, errei. Vai ser complicado. Não é, mas você para de novo, aproveitando que eu estou entrando, e depois nós vamos conversar sobre todo esse assunto. Quer se ver lá em cima? Beleza, Maurício. Até daqui a pouquinho. Faz a abertura. Tchau. Falou. Agora tem que acertar, hein? A educação ambiental é uma forma inteligente de se criar o conceito de sustentabilidade na criançada. Uma maneira eficiente de se fazer isso é unindo o aprendizado com a brincadeira. Um dos precursores dessa ideia você já conhece. E aqui vai uma dica. Ele é o pai dessa turminha. Depois da passagem gravada, subimos para o escritório para fazer a entrevista. Começamos nosso bate-papo com o Maurício falando de sua ligação com o meio ambiente e como isso influenciou o desenhista nos quadrinhos da Mônica. Quando eu comecei a fazer as historinhas, eu fui buscar nas minhas reminiscências, nas minhas lembranças de infância, o que eu tinha passado para passar com os personagens. E eu me lembrava da natureza, do mato, da mata, do campinho, da minha infância no meio da natureza. Com o passar dos anos, a educação ambiental trazida pela turminha não se limitou somente aos quadrinhos. No filme Uma Aventura no Tempo, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali tentam reunir os quatro elementos da natureza espalhados pelo passado e futuro. Já no Parque da Mônica, em São Paulo, um dos espetáculos fala sobre aquecimento global. A turma percebe que o desequilíbrio ambiental pode trazer sérias consequências para o planeta. E os pais contam para a gente sobre a influência positiva que a turminha tem no dia a dia das crianças. A informação que é repassada para a gurizada dessa idade é muito importante. Porque quem sabe eles desde pequeno vão absorvendo a questão de preservar o meio ambiente. As crianças aprendendo isso, elas repreendem o comportamento dos pais, ensinam para todo mundo. Eu acho fundamental. Quando eu vou escovar os dentes dela, às vezes a gente esquece a torneira aberta e a gente leva aquele puxão de orelha. Tem coisas que acabam nos escapando e até por vício a gente comete alguns erros. E a criança não perdoa, ela está sempre nos cobrando, nos apontando a maneira certa de fazer as coisas. Hoje, a criança está mais consciente e dando aula, dando lição para os adultos. Ela olha, vê, chama atenção, critica, é ótimo. Mas o mais certo, o mais importante, o mais forte é nós servarmos a criança para ela ser o adulto consciente. E é isso que nós estamos fazendo força para conseguir. Maurício nos revela um dos seus projetos em andamento. Uma nova revistinha vem sendo estudada com especialistas da USP, de Harvard e até mesmo da NASA. Tudo para trazer a mensagem ambiental com ainda mais conteúdo. Temos um plano interessante aí com o Chico Bento Jovem, que estamos desenvolvendo, que vai falar só sobre a ecologia, só sobre o meio ambiente, sustentabilidade. Estou conversando já com vários especialistas. Eu quero colocar uma mensagem ecológica mais avançada ainda do que nós estamos colocando agora. Vamos, então, fazer uma revista diferenciada, que não adianta você falar, ah, tem um problema. E daí? Vamos, então, colocar também algumas sugestões de soluções também. Outra ideia é levar os leitores até a Amazônia, criando uma nova turminha que convive com uma realidade bem diferente da nossa. É uma velha ideia minha de fazer um trabalho com os índios da Amazônia. Eu quero fazer um bom trabalho disso, talvez não de história em quadrinhos, talvez com livros. Tem muito desmatamento acabando com o nosso vinho, nossas armas podem dormir e muitos irmãos pássaros estão fugindo também de incêndio na floresta. Hoje, o cuidado com o meio ambiente é planetário. É uma briga boa, né, entre países, inclusive, entre filosofias, entre grupos econômicos. Mas, mais de todos nós, de todos os grupos, de todos os governos, a Terra inteira, vai pensar no cuidado com a ecologia, no cuidado com a saúde do planeta. É o que vem aí. Senão, não sobra nada. E nós queremos que sobre muita coisa, que sobre um mundinho azul, gostoso, cheio de verde, água pura e, principalmente, que haja solução para os grandes problemas da humanidade, que são a fome e a educação. Daí, então, o mundo fica melhor. É, mas tem nada não! Um dia, esse povo da cidade cria juízo e imita a nós! É! É!